Bem-vindo a mais uma edição de Codex, hoje para falar sobre um assunto que levantou uma certa polêmica que foi levantado essa semana por um grande site de entretenimento, que está tendo uma grande discussão entre os jornalistas, os analistas de jogos, de que os jogos estão mudando, que os jogos hoje em dia não são um trabalho com fim, mas sim um trabalho em constante evolução, que por isso um jogo é lançado, é modificado, recebe pets e tudo mais. Só que será que a discussão não é outra? Será que os jogos são trabalhos em constante evolução ou estão nos vendendo jogos inacabados com a desculpa que eles estão sendo modificados? Vamos dar uma olhada na história dos jogos, como eles eram antigamente e como estão sendo agora. Antigamente, quando um jogo era lançado, você sabia que você ia jogar e você ia conseguir jogar sem problemas. Até porque não existia internet. A internet era uma coisa bem limitada. Se o jogo tivesse problema, você tinha que mandar o disquete para a empresa, ela ia corrigir e ia mandar de volta para você. Tudo isso aos custos em cargo da empresa. Então, se ela fizesse um problema, se ela fizesse um defeito, ela ia ter um custo gigantesco. E normalmente a gente tinha jogos lançados com início, mês e fim. Tinham bugs? Tinham. Sempre existiam bugs. Mas você sabia que você ia conseguir jogar. Baldur's Gate 2, um dos jogos mais populares, mais conhecidos, eu não consegui terminar. Por quê? A minha versão, assim como todas as versões que foram vendidas, a primeira série que foi vendida, ela tinha um defeito de fábrica. Na hora que você saía de Underdark, que era quase no finalzinho do jogo, dava um bug. Todo mundo que comprou a versão original daquela primeira leva, teve o mesmo bug. E aí você tinha que mandar para lá e eles mandavam de volta. Nessa época, esses bugs eram corrigidos através de revistas. Você comprava a revista, tinha lá o patch 1.0. Mas era muito mais complicado. Só que também, fazer um jogo naquela época era muito mais barato. E também se tinha muito menos opções de crashes para acontecer dentro do jogo, conflitos dentro do jogo. O que começou a acontecer? Os jogos se tornaram projetos grandiosos. Eles foram crescendo, eles foram crescendo, eles foram crescendo, eles foram crescendo. Eu me lembro de Warcraft, é, Warcraft, olha aí. Wing Commander 3. Wing Commander 3 chocou quando foi lançado, porque foi o primeiro jogo a custar mais de 10 milhões de dólares. E aí começaram a comprar. Pô, os jogos estão custando a mesma coisa que fazer um filme. Olha só, na época o filme se custava 10 milhões de dólares que se fazia, tá? E esse custo foi aumentando, foi aumentando. Hoje em dia, a gente tem jogos que custam 500 milhões de dólares. Nem superprodução custa isso. Star Wars, o novo, não custou 500 milhões de dólares. Então, os jogos, eles ultrapassaram o custo do cinema. Era algo que era muito equiparável. Chegou um momento que os jogos, eles custavam pouco, eles equilibraram e eles passaram. Hoje em dia, eles estão custando mais, mas também estão dando mais lucro, tá? Só que aí começaram esses problemas. E o que que as empresas começaram a perceber? Com o advento da internet, elas poderiam fazer várias coisas. Primeira coisa que ela poderia fazer é que ela não precisaria mais entregar um jogo completo para os jogadores. Ela poderia desenvolver um jogo e fatiá-lo e vender esses conteúdos através de DLC. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa visão, mas o que que acontece muito lá fora? Lá fora, quando você vai comprar um Call of Duty, se você comprar na loja GameStop, que é a maior cadeia de jogos dos Estados Unidos, do mundo, eu acredito que você vai comprar na GameStop, você vai ganhar uma arma que só tem quem comprar na GameStop. Se você comprar na Best Buy, que é a maior cadeia de eletrônicos do mundo, você vai ganhar uma outra arma. Se você comprar no Walmart, você vai ganhar uma outra arma. Então, se você é um jogador colecionador, ou você compra três cópias, ou você espera sair um pacote adicional de uma arma. Isso não acontecia antes. As empresas começaram a perceber que dava mais lucro você vender o jogo fatiado. Só que elas não podiam chegar para o público e dizer, olha, a gente vai lançar esse jogo, ele não vai estar completo, mas vocês vão pagar o custo de um jogo completo. Ok? Vocês vão pagar o mesmo custo que vocês pagavam antes para um jogo pela metade. E começaram a inventar umas certas desculpas sobre isso. Não! Nosso jogo está em constante evolução. É um trabalho em desenvolvimento. É claro que você paga o valor inteiro antes. Você paga o valor inteiro antes. E a gente vai te dar as coisas em seis meses. Imagina você comprar um carro, ou comprar um computador, que acho que fica um exemplo melhor. Você compra um computador, você viu lá, putz, esse computador tem isso, isso e isso. Ok. Aí você recebe o computador. Só que aí você comprou 16 GB de memória, mas você recebeu 8 GB. Ah, não, não. Mas você vai receber 16 GB, não se preocupa. Só que você vai receber 16 GB só daqui a seis meses, tá bom? Mas você pagou tudo logo de cara, tá? Ok? Não tem problema. Ó, a gente vai mandar um monitor para você de 16 polegadas. Pô, mas eu paguei um de 22. Não, você vai receber. Só que daqui a um ano você vai receber o de 22 polegadas. Mas você paga inteiro. E é isso que a gente está vendo com os jogos. Olha, você paga o jogo agora, ele não vai estar funcionando. Metade dos sistemas dele não vai estar funcional. Mas não se preocupa. Daqui a seis meses ele vai estar jogável. Ok? Não se preocupa. Mas paga tudo agora, por favor, para a gente. Paga logo tudo. Dá logo o dinheirinho que vocês estão fazendo. O que o jogador pode fazer se prevenir? Não comprar. A gente teve o exemplo agora de Witcher 3. Witcher 3 foi contra tudo que o mercado estava pregando. O mercado, as empresas chegam. Ó, não dá para vender mais jogo completo. Não dá para fazer mais jogo assim. Tem que fazer DLC. Tem que fazer... Ah, tem que fazer, pessoal? Pessoal, a Project X foi lá. Project CD. Project CD? É. Foi lá. Lançou um jogo completo. Você pagou e recebeu o jogo inteiro. E ainda te deu o DLC de graça. Enquanto você tem empresas fazendo jogos pelo mesmo preço, menores, em que tem DLC de primeiro dia. DLC de primeiro dia é aquela DLC que ela já está pronta. O jogo foi lançado e já tem uma DLC para você comprar. Você acha que o custo daquela DLC não estava no custo do desenvolvimento do jogo? Que quando você pagou o jogo na loja, você também não pagou o custo para fazer aquela DLC? É óbvio que você pagou. Eles fatiaram o jogo, você pagou e só recebeu metade do produto. Então, essa história de que os jogos são produtos de desenvolvimento, isso é verdade. Só que os jogos sempre foram produtos de desenvolvimento. Expansões. Pets. As expansões, os pets, não começaram hoje. É que antigamente não tinha internet. Mas se tinham pets, sim. Se tinham expansões, sim. Só que é uma coisa completamente diferente do que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é que as empresas estão vendendo jogos em beta. Com a desculpa que estão melhorando o jogo. Não é para melhorar um jogo depois que ele foi lançado. É para melhorar antes do lançamento e lançar um produto completo para o consumidor. Como acontece em qualquer ramo de negócios. Se uma série é lançada incompleta, ela é cancelada. Se o filme é lançado sem o final, ele nem vai para o cinema. Por que um jogo pode ser lançado quebrado? Só porque a maioria dos jogadores são jovens e não vão reclamar? Não. E a gente não tem que defender essas práticas contra o consumidor. Porque a gente pode ser jornalista, a gente pode ser o que quiser. Mas a gente também é consumidor. E esse tipo de prática não ajuda ninguém. Você quiser melhorar o jogo depois que ele foi lançado, isso é muito louvável. Isso é muito bom. Terminar o jogo depois que você já pegou o dinheiro do consumidor? Não. Isso não é aceitável. Teve algum jogo que vocês sentiram isso? Se vocês acharam que aconteceu essa prática, deixa o comentário que vocês estão aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostam do Codex, agora vocês podem ajudar. A gente tem um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2, R$2 vocês assinam e começam a ajudar o Codex a trazer conteúdo para vocês. É só entrar no link www.patreon.com.br e escolher um dos planos. Muito obrigado para quem já ajuda, muito obrigado para quem vai ajudar o Codex, muito obrigado por assistir.